Fala galera, como é que vocês estão? Hoje aqui, pra quem já conhece o canal Sabe que aqui a Twistzinha Tá aqui já faz uns dias Estamos esperando as peças e já chegou Algumas dela, galera Chegou a árvore do comando, galera Olha aí, ó, zero bala Galera, ó, zerado, zerado Zerado mesmo É da marca Triller, acho que vocês Quem já trabalha no ramo da mecânica Sabe, conhece essa marca, né Não é tão ruim, não é Não é ruim essa marca, vem até uma marca boa Só que essas peças aqui, quem foi Arrumar mesmo, foi o cliente da moto Ele mesmo quis arranjar, tudo bem Só que não veio as outras Peças, tipo corrente de comando É, o tensor da corrente Também não veio E o principal, galera, os mancal, galera Cadê os mancal que não veio, galera Certo, galera Aqui já tá tudo preparadozinho Tá tudo no ponto só pra receber O eixo, galera, ó Ó, o eixozão novo, zero bala Viu? Vai ser colocado já no lugar Aí eu vou ver, conferir Se vai ficar, precisar partilhar Algumas, alguma partilha, né Fazer partilhamento de válvula Não sei, mas sim, eu vou ver Se for necessário, a gente faz Viu? Aí aqui o outro, galera Vou abrir aqui pra vocês verem, ó Vem embaladinho, desse jeito aqui, ó Bonitinho, aqui, ó Aqui, ó Ele vem dentro do outro saquinho Tá aqui, galera, ó Ó, embaladinho Esse daqui é o de Peraínda, peraínda Tem bem aqui na caixa, galera É o de admissão, galera Admissão E esse aqui é o de escape, galera Viu? Tem um lado certo, viu? Se liga aí Pois é, galera, viu? Chegou a árvore do comando Praratwister, galera Ó, e esse daqui é o antigo, galera Já tá um pouquinho Tá um pouco arranhado aqui, ó Nessa base aqui, ó Tá um pouco arranhado E vai danificar os mancauzinho novo, galera Então Resolvi melhor falar pro cliente E ele disse que ia comprar novo E comprou mesmo, viu? Pois pronto, né? É, então agora vamos só Esperar outras A outras peças chegar Pra gente fazer a montagem, viu, galera? É só pra gente fazer um videozinho aqui Pra gente não ficar sem Vídeo pra hoje, galera Hoje, hoje, quinta-feira Dia 10 Dia 10, dia 10 Valeu, galera! Pra você que não me conhece Você aqui é o Jurando de Motos Trabalhando com motos Pelejando aqui com essa danada Peixe como eu gosto Da profissão que exerce Valeu, galera! Você que sempre puxa o meu canal Sempre assiste Meu muito obrigado Fico agradecido Desde já Você que não é inscrito Se inscreva no canal E valeu! Mais um pra nós Viu? E... Assim, galera Só pra avisar Estamos fazendo aniversário Esse mês E eu quero comemorar tudo junto Os mil inscritos Junto com o meu aniversário Viu? Valeu! E... Tá aqui, galera Motorzão Twister É... Quase Pronto, né, galera? Vamos ver se... Eu já desmontei Como vocês viram, né? Ele tava sacado fora Esse motor Fiz a limpeza dele geral Aí falta... Eu fiz aqui o... O embuchamento Dele Tudo direitinho Limpeza Tava travado um desses tuchos Destravei Ficou só o migo, galera Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!